Sexta-feira que começou chuvosa aqui na capital, desde o início da manhã muitos transtornos foram registrados em vários pontos da cidade, pontos de alagamento, trânsito complicado também. Nas últimas 24 horas choveu em média 37 milímetros. Bora ver na reportagem da Vanessa Braz. Desde ontem à noite que o tempo mudou e a chuva abriu a manhã de hoje trazendo alguns transtornos já conhecidos pela população. Por trás da rodoviária, a água se acumulou e o motorista precisou atravessar com cautela. Na avenida Senhauá, próximo à CBTU, a água também ficou acumulada, atrapalhando motoristas e pedestres. Um problema antigo que esse comerciante conhece bem. Se passar 10 minutos chovendo, já está tudo cheio. O senhor acha que isso acontece por quê? É entupimento, muito lixo, é o quê? É não, é por causa da maré, porque a maré não está cheia. Quando a maré está cheia, aí a água retorna. Aí tem dia que quando está a maré enche, estiado mesmo, a maré é grande e a água vem bater aqui. Esse outro comerciante também já sabe como será o dia quando o tempo está assim. Felizmente, se der 20 minutos de chuva aqui, a água vem bater nessas bombas aqui. Já viu muito carro ficando às vezes no meio do caminho, coisas que são perdidas por aqui? Não, carro pequeno não passa não. Quando chove, carro pequeno não passa. O carro grande ainda passa, né? Mas carro pequeno não passa, porque fica ali no meio do alagamento. O alerta para chuvas e ventos fortes foi dado ainda ontem pelo Instituto de Meteorologia para 78 municípios paraibanos. A previsão era de chuvas de 20 a 30 milímetros por hora, com ventos de até 60 quilômetros. Segundo a Defesa Civil, em João Pessoa choveu nas últimas 24 horas 37,4 milímetros. A recomendação é que em dias assim, a população evite estacionar perto de árvores por causa do risco de queda, assim como próximo a torres de transmissão e placas de propaganda. É, tem que ficar em alerta mesmo. Inclusive, quando eu estava vindo de casa para o trabalho, eu observei que estava uma ventania muito forte. Eu via que as árvores estavam balançando bastante, inclusive galhos e folhas ficavam voando pelas avenidas. Quando eu estava passando pela Avenida Tancredo Neves, que é um importante corredor aqui da capital, inclusive eu vi quando um raio caiu numa antena de celular, me assustei bastante com isso, com o estrondo que veio logo na sequência. Então, é para todo mundo ficar em alerta mesmo, porque está continuando a chuva, né? A chuva continua aqui na capital, bem intensa inclusive agora. Bora saber a previsão do tempo para o fim de semana? A Vanessa Braz coloca ela aqui no telão, gente, porque a Vanessa vai trazer essas informações para a gente. E eu estou vendo, Vanessa, está chovendo forte, né? Agora... Verdade, Karine. Bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham no Tambaú da Gente. Quando a nossa equipe tinha voltado dessa reportagem que acabou de ir ao ar, tinha dado uma estiada, Karine, mas foi a gente sair novamente e a chuva começou a engrossar. Então, a previsão do tempo para o final de semana deve ser de sol, mas com muitas nuvens, porém pode chover a qualquer hora do dia. A máxima vai ser de 30 e a mínima de 24 graus. Já no domingo, a variação vai ser de 23 a 30 graus. Karine, com relação ao tempo hoje, a gente vê que ainda está chovendo bastante aqui em João Pessoa, de acordo com a Defesa Civil, nas últimas 24 horas, choveu 37,4 milímetros. O local que registrou maior concentração de chuva foi o centro da capital, seguido do bairro do Cristo, com 30,4 milímetros, e o Cuiá, com 29,8 milímetros. Apesar de toda essa chuva, que desde ontem à noite vem caindo aqui na capital paraibana, a Defesa Civil até então não registrou nenhuma chamada de emergência, mas estão todos em alerta para caso algum registro ocorra, eles possam fazer todo o atendimento necessário. Bom, Karine, quem for sair de casa é bom levar. Guarda-chuva, quem tiver uma capa de chuva e até aquela galocha, é muito bom já sair prevenido, porque, pelo jeito, amanhã inteira vai ser assim de muita chuva. Volto com você, Karine. Obrigada, Vanessa, pelas informações. Eu acredito que essa sexta-feira todinha vai ser assim. Com esse tempo, a chuva intensa, aqui no centro da capital realmente choveu bastante, e aí a gente acaba confirmando essas informações através dessa entrada ao vivo da Vanessa Braz, que mostra o quanto que está chovendo, nesse momento, na área central da capital. E olha, bora ver como é que está o trânsito, porque sempre quando chove...